Música Em São Paulo, a preocupação com a segurança e com a crise econômica tem gerado mudanças em muitos condomínios que decidiram investir em novas tecnologias que garantissem tranquilidade ao morador e menor custo. Aproximadamente mil dos 35 mil condomínios já tem portaria virtual. E esse é um trabalho dessa empresa de automação predial que desde 2002 desenvolve sistemas de segurança e manutenção dos prédios. A empresa começou há cinco anos, em 2012, em dezembro. Eu já trabalhei anteriormente no metrô de São Paulo, que eu comecei a fazer os trabalhos. Trabalhei 20 anos nesse ramo, como empregado, e resolvi abrir empresa nesse segmento de manutenção predial. O atendimento é feito em prédios residenciais e comerciais, e os serviços incluem antena coletiva, interfone, portões e outros sistemas de segurança que surgem a cada dia. No caso da portaria virtual, por exemplo, quem atende o interfone é o funcionário da empresa contratada. A câmera identifica o morador e, por meio de um código, libera a entrada. Quando é visita, a câmera registra a face do visitante e o funcionário comunica ao morador para que a entrada seja liberada. A preocupação com a segurança, mas também com os custos, tem levado muitos condomínios a investir em portarias eletrônicas. Com esse novo sistema de segurança, o morador precisa da impressão digital ou de um controle que parece um simples chaveiro, como este aqui. O empresário e sua equipe já atendeu mais de 600 clientes, e a expectativa é que esse número cresça ainda mais nos próximos anos, já que a violência tem deixado muitos moradores inseguros em suas próprias casas. A expectativa é de um crescimento, pelo menos uns 25% nesse ramo que nós estamos implantando hoje. A aceitação está bem grande. Com diversos prêmios conquistados no setor de qualidade, o empresário acompanha de perto o trabalho das equipes e garante. O atendimento e a tecnologia são fundamentais para que um novo negócio tenha vida longa no mercado. O diferencial que nós estamos encontrando é na qualidade dos serviços e inovações no sistema de funcionamento, principalmente na parte digital e eletrônica. O Bruno pizzer